Em um resgate ao calendário cultural do município, a Prefeitura de Tucuruí, em apoio a Lies Turc, promoveu a retomada dos desfiles das escolas de samba de Tucuruí, levando aos olhos do público o encanto, a emoção e a beleza do carnaval tucuriense. Já pensando no carnaval de 2023 para fazer uma festa ainda maior. O evento foi um sucesso, com a grande participação popular de mais de 10 mil pessoas que lotaram as escadarias. A Prefeitura de Tucuruí está de parabéns pela essa ainda organização aqui nas escadarias de Santo Antônio. Além, fomentar a economia local com a geração de emprego e renda. A Escola Império Matinhense consagrou-se a grande campeã do carnaval 2022. Tucuruí é a única cidade do estado do Pará que está realizando o desfile de escola de samba. E Tucuruí é sim uma das grandes potências do estado do Pará e vamos colocar tudo isso para que possa gerar emprego e renda para a nossa cidade. O município de Tucuruí volta a ser palco de um dos maiores carnavales. Mais fora de época do estado do Pará, a Liga dos Blocos, com apoio da Prefeitura de Tucuruí, realizou nos dias 29, 30 e 31 de julho, a maior micareta da região, o Carnaré 2022, com grandes atrações nacionais. Alô, Tucuruí! Olha, unido na área! Vamos lá! Vamos nessa! A surinha está aqui, pura cadência, o Pina Vagina é furacão, dois de unidos, sonho e magia, nas estradarias, esplode a emoção, vem comigo! A surinha está aqui, pura cadência. Tucuruí é palco de alegria, da cultura, de pessoas que transpiram trabalho, que se transforma em realizações. As escadarias da Santo Antônio, mais uma vez, foram palco de um grande espetáculo, onde a realizadora, Lia Stuck, contou com o apoio incondicional da Prefeitura de Tucuruí. Mas que teve em nossa gente, os verdadeiros protagonistas. Parabéns a Unidos da Jaqueira! Unidos de Tucuruí! Estação Primeira da Colina! Acadêmicos do Getat! E a grande campeã do Carnaval, Império Martinhense! Em dois mil e vinte e três, tem muito mais! Prefeitura de Tucuruí, trabalho, paz e progresso. Carnaval é peça, é cultura, é emoção! Sábado, dia vinte e três de julho, desfile das escolas de samba de Tucuruí. Nas escadarias da Santo Antônio, Estação Primeira da Colina. Minha colina! Minha colina! Minha colina! Enfileva o mar que nesse coração da Urnala! Somos sementes de álcool ou maça! Força! Força da mulher guerreira! Negra, feminina, resistência, resistência, resistência! Unidos de Tucuruí! Tentas unidos, sonho e magia! Nas escadarias de formação! Unidos da Jaqueira! Eu sou jogueira, e no meu samba, tem baracaduca e uma boja. Acadêmicos do Getate. Getate, Getate, traz a força do meu samba. Tucuruí, é grande gente. Todos eles estão ao vivo pelas plataformas digitais. Prefeitura de Tucuruí, trabalho, paz e progresso. Uma honra muito grande estar voltando a Tucuruí, essa cidade que nos recebeu com muito carinho desde a primeira vez. E eu preparei um repertório especial para essa vinda aqui para o Pará. Então, pode ter certeza que a galera que está lá esperando hoje não vai se arrepender. A gente vai se divertir muito, porque foi para isso que eu vim aqui, para trazer muita alegria. Tucuruí retorna para o calendário estadual e nacional de grandes eventos, principalmente com o retorno do Carnaré. E ano que vem, o carnaval vai ser melhor ainda. Prefeitura de Tucuruí, trabalho, paz e progresso. Mais cidadania e dignidade de vida para todos. A Prefeitura de Tucuruí, através da Secretaria de Educação, promoveu no período de 25 a 29 de julho, o curso de capacitação para motoristas e monitores do transporte escolar da rede pública de ensino. Não, a importância para mim, eu achei muito feliz, para mim foi muito bom, porque eu fiquei aprendendo muita coisa que não sabia, fiquei aprendendo. A gente teve várias palestras que ajudaram muito, a gente expandir o conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. A gente agradece a oportunidade que a Secretaria de Educação nos proporcionou, ter nos oferecido esse curso de capacitação, foi muito importante. Esse é o primeiro de inúmeros cursos que nós queremos oferecer, tá? Então nós chamamos os nossos monitores, que são do município, e convidamos os motoristas, que são da empresa, porque essa relação, vamos dizer, harmônica, ela tem que funcionar para que o nosso trabalho realmente seja de qualidade. Prefeitura de Tucuruí. Trabalho, paz e progresso. No período de 27 a 29 de julho, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, em uma parceria com a Prefeitura de Tucuruí, realizou uma capacitação para manipuladores e responsáveis por batedeiras de açaí do município. Agrega muito para a gente, com o batedor de açaí, né, que a gente está entregando para o nosso cliente, um produto totalmente de alta qualidade. Gostaria de parabenizar a SESFA, em parceria com a Prefeitura, pela iniciativa de trazer o curso de aprimoramento aos batedores de açaí de Tucuruí. A Prefeitura trabalhando e aqui não para não. A capacitação teve por objetivo alertar para os principais cuidados a serem tomados durante o manuseio, oferecendo aos consumidores um produto seguro e de qualidade. Justamente para orientar os nossos manipuladores de açaí, como manipular, como fazer o branqueamento, né, para poder a gente ter um açaí de qualidade no nosso município. Prefeitura de Tucuruí. Trabalho, paz e progresso. A Prefeitura de Tucuruí deu início nesta quarta-feira, 27 de julho, a capacitação para manipuladores e responsáveis por batedeiras de açaí em boas práticas e utilização de equipamento de branqueamento. Hoje, dia 27, dia 28, dia 29, um curso com todas as pessoas que trabalham com açaí com o intuito de dar mais qualidade para a nossa população. E esse ano, de novo, retornou em parceria com a Prefeitura, Vigilância Sanitária e SESPA, que é justamente para orientar os nossos manipuladores de açaí, como manipular, como fazer o branqueamento. É uma de tal importância, né, de pegar mais conhecimento, né, e trazer para o mercado, no caso, e também para todos os funcionários que trabalham com a gente. Isso é uma aprendizagem e também é questão de prevenção, né, a gente melhorar as questões de boas práticas, né, do manuseio do açaí, né. Prefeitura de Tucuruí. Trabalho, paz e progresso. O projeto Verão Energia da Prefeitura de Tucuruí está sendo um sucesso. Está uma estrutura boa, tem muita gente bonita, muita gente animada, muita família trazendo seus filhos para curtirem o final de semana, então eu acho muito bom, eu acho muito importante, todo mundo está de parabéns. Mais um fim de semana marcado com segurança, esporte, lazer e diversão. Inclusive, um negócio que eu notei que eu achei muito top, foi a questão da Polícia Militar estar recolhendo todos os recipientes e vidro. Então, nisso aí foi pegado bem forte, eu estou achando muito top. Cara, quem é de Tucuruí está aproveitando muito, quem não for, vem para cá que está sendo super top, né, de Tucuruí 2022. Além de muita música ao vivo, com apresentações de artistas e bandas locais nas praias da Matinha e do Mangal, fomentando cada vez mais a economia do município, gerando emprego e renda. Venha se divertir com a gente. O Verão Energia é aqui. Prefeitura de Tucuruí. Trabalho, paz e progresso. Tchau.